que acaba de chegar. A cena que você vai ver agora é de deixar qualquer um indignado. Você gosta de cachorro? Tem um pet aí? Gosta de um gatinho, bichinho de estimação? Uma pessoa deixou um cachorro acorrentado no meio do temporal que caiu nesses dias. Solta a imagem pra mim, por favor, só pro pessoal ver. Olha o temporal que tá caindo, olha o cachorro aonde ele está preso, ó. Por que que deixaram o cachorro preso na laje? Olha a chuva, trovões, raios. O cachorro assustadinho, tentando, ó, olhando, ver se não dá pra pular. Não dá, ele não consegue. No meio do temporal, o jovem que está filmando, viu tudo isso e resolveu ir lá, soltar o cachorro, resgatar o cachorro, falar com a dona. Olha que imagem, Lombardo, triste demais. Não, é um absurdo isso. Eu não entendo como é que uma pessoa tem um animal desse, um cachorro, e não tem pena do animal assim, simplesmente larga nessas condições e vai embora. Você tem que saber, Eduardo, e o sol? Quando tem sol, onde ele fica quando tem sol, então? Olha, reportagem completa pra você desse caso agora. Agora, eu tenho certeza que você vai ficar sensibilizado com esse cachorro e indignado com a mulher que fez isso. O passeio desses dois é o final feliz para uma história que começou dramática. O vira-lata é o novo amigo do Jonathan, um jovem modelo de 25 anos de idade, que assistiu a este vídeo e ficou chocado. Aliás, muita gente se comoveu com o flagrante. Num dia de chuva forte, o cão amarrado em cima de uma laje estava sem qualquer proteção. As imagens se espalharam pela internet. Geraram revolta e indignação. Jonathan foi além dos protestos nas redes sociais. Decidiu salvar o cachorro. Descobriu onde ele estava e foi pra lá. Eu consegui ver a pontinha dele, assim, ele estava passando pela laje. Lá eu vi que ele estava amarrado ainda. Aí o portão era de chapa, né? Eu comecei batendo o portão bem forte. Até que apareceu uma criança. Eu pedi pra chamar a mãe, né? O responsável. E aí veio a senhora, a dona do cachorro. A mulher tentou justificar a atitude. Ela disse que amarrou ele pra tomar sol. Mas estava chovendo. Estava chovendo, exatamente. Jonathan não registrou o boletim de ocorrência. Mas depois de muita conversa, conseguiu convencer a mulher e resgatou o cão. Gravou um novo vídeo logo depois. Pronto, bonitão. Acabou o sofrimento agora, viu? Estava com fome, totalmente desnutrido, né? Estava quase pra morrer mesmo. O animal passou pelo veterinário. Foi medicado e tosado. Ganhou um novo nome. Ragnar. Foi um rei muito forte. E é isso. Pela força dele, pela convicção dele, né? Ragnar. Resistência, exatamente. É um viking. Um guerreiro. Um guerreiro. Com um novo visual, apareceu em mais um vídeo ao lado do dono atual. Vambora, vamos passear. Pra ele agora, todo passeio é uma aventura. Ele tá sempre nessa alegria, nessa felicidade. Até porque, pelo jeito. O tempo que ele tava lá preso, ele não tinha essa oportunidade. E mesmo ele sendo vítima de tantos maus tratos, ele é aqui, ó, dócil, simpático. Ó o rabinho balançando ali, ó. É um amigão. E Jonathan decidiu. Quero Ragnar sempre por perto. No apartamento que eu moro hoje não pode ser cachorro, né? Mas ou eu mudo de casa ou eu dou um jeito. Vou colocar ele na casa da minha avó, da minha mãe, na casa de alguém. Mas me separar dele, não. Você viu, nesse caso, são dois lados. A pessoa maldosa, que bota o cachorro pra tomar sol. Que cachorro que precisa tomar sol? Desse jeito. Bota em cima da laje e deixa o cachorro lá. Inclusive, outro dia eu tava ouvindo que se o chão, o piso estiver muito quente, você não pode deixar o cachorro que queima a patinha, não é, Fabiola? Você que entende de cachorro. Muito. Queima muito. Você tem que colocar... Olha só o que eu aprendi. Vem cá, por favor. Você tem que colocar essa parte aqui, ó, da mão no chão. Se você aguentar por 10 segundos, você pode deixar o cachorro andando ali. Se você não aguentar, você tira e não põe o cachorro. Agora, do mesmo jeito que tem gente maldosa, que não tá nem aí pro cachorro, o outro de longe vendo, vai atrás e fala, ei, eu tô indignado com isso. Eu não quero ver esse cachorro sofrendo. E um pouquinho de carinho que o rapaz já deu pra esse cachorro carente, o cachorro já ficou todo feliz. Olha que maravilha. Você percebeu que a dona do cachorro não fez a mínima objeção, né? A dona do cachorro... A pessoa foi lá e falou, vou levar, ela pode levar. Ela não tá nem aí. Pra quem que tem cachorro, então, gente? É isso aí. Ou você cuida, ou você não tem. A pessoa foi lá e falou, é isso aí.